O WebTV correu do Vale do São Francisco, presente aqui no Monumental do São Francisco. Dessa vez, acompanhando o treinamento da seleção genoarense nesta quinta-feira, 2 de março. Seleção que se junta pela quinta vez nesse momento de preparação. O técnico Vladimir Caldeira escalou dois grupos hoje. Além dos dois times aqui, 22 atletas, a gente tem um grupo de mais de 12 jogadores de fora. É um agrupamento interessante de atletas que estão procurando o seu espaço na seleção. Os times que atuaram, dentre outros, porque já é a terceira leva de jogadores que estão aqui atuando. O time amarelo contou com o futebol de Matheus, Chaba, Mia, Tarzan, Ítalo, Edson Guerreiro, Zói, Evandro, Evandro e Leandrinho, Breuzinho e Correia. Já a equipe azul, Alfredo, Carlinhos, Coco, Adriano e Zé Gotinha. A gente campo de um Tom, Vinícius, Alisson e Guilherme, Arthur e Xuxa, a escalação do time azul. E volto a ressaltar que esse treinamento encerra os trabalhos desta semana. O técnico Vladimir tem programado a volta aos treinamentos na terça-feira, aqui mesmo no Monumental. E à medida que o time foi encaixando, como ele mesmo disse, ele foi já tendo o grupo em suas mãos, ele pretende marcar um amistoso logo no começo, ainda no começo da outra semana, digo eu, inicialmente com a equipe aqui da cidade de Januária mesmo, para depois buscar grupamentos ou outras seleções que irão disputar o regional. que tem início no dia 25, mas Januária deve estrear só no mês de abril, é nesta competição. Encontrei aqui hoje também vários outros atletas, vários outros ex-atletas, entre eles o pai do Breuzinho, o Breu, né, que esteve aqui registrando, dando apoio aí à presença do artilheiro batador, o Breuzinho. É o Dematos, aqui do Monumental do São Francisco, para o Monte Castelo Esporte.